Olá pessoal, Álvaro Salgado aqui com vocês e nesse vídeo eu vou te mostrar como aumentar a sua lista de e-mail usando uma simples isca digital. Uma lista de e-mail é um bem extremamente valioso para o seu negócio e para qualquer negócio. A sua lista de e-mail é extremamente poderosa porque ela te dá a oportunidade de você manter contato com todos os seus tipos de clientes ou leads ou pessoas que passaram pelo funil. Seja uma lead, uma pessoa que já comprou, uma pessoa que comprou e cancelou. Ela te dá a oportunidade de você fazer um upsell, ela te dá a oportunidade de você promover novos produtos. Então uma lista de e-mail é um bem extremamente poderoso. E uma das melhores formas de você aumentar a sua lista de e-mail é você usando uma isca digital. Uma isca digital é um conteúdo valioso que você oferece para esses seus visitantes do seu site, do seu funil, das suas páginas em troca do e-mail deles. Pode ser um relatório, pode ser um vídeo, um guia digital, um infoproduto, um curso, enfim. O importante é que seja algo de valor para esse seu público-alvo. Então pega aí algumas dicas para você criar o seu infoproduto de sucesso e começar a aumentar a sua lista de e-mail ainda hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever para mais conteúdo como esse. Dica número 1, escolha o tópico certo. O seu produto tem que ser de interesse para o seu público-alvo. Se você não sabe quem é o seu público-alvo, você tem que fazer uma pesquisa. Se você sabe quem é o seu público-alvo e você não sabe qual é o interesse deles, você também precisa fazer uma pesquisa sobre o seu nicho, sobre o seu mercado para ver o que é valioso para esse seu público-alvo e criar a sua isca em torno disso. Número 2, crie uma headline e um call to action atraente e apelante. É essa sua headline que vai fazer com que os seus leitores e os seus visitantes tomem algum tipo de atitude. seja te dar um e-mail, WhatsApp, nome, Instagram, enfim, você precisa fazer alguma coisa apelante para ele ir lá, ler e falar, cara, eu quero isso aqui, isso aqui realmente me interessa, isso aqui vai agregar algum tipo de valor no meu negócio, na minha vida, no meu produto, no meu serviço, no meu lançamento. Então, ele tem que ver isso aí como alguma coisa extremamente de valor para ele ir lá e tomar atitude nessa sua página, no seu funil ou no seu site. Número 3, ofereça de graça. O objetivo aqui não é você fazer uma venda, não é você tornar uma lead em um cliente. O objetivo aqui é simplesmente aumentar a sua lista de e-mail, ganhar autoridade com essas pessoas, para depois você mandar elas para o seu outro funil, onde você vai fazer uma oferta, onde você vai vender o seu curso, onde você vai lançar algum tipo de produto, algum tipo de serviço. Aqui, você simplesmente quer aumentar a sua lista de e-mail e ganhar autoridade com essas pessoas. Você quer ganhar a confiança dessas pessoas. Número 4, facilite a inscrição. Você quer deixar esse processo, você quer deixar a sua página, o seu funil, o mais simples possível, o mais que possível e com menos informação possível. Porque quanto mais informação tem, mais dificuldade a pessoa vai ter, mais confusão ela vai ter e menor a probabilidade de você capturar essa lead, de você capturar esse e-mail. Número 5, promova. Você pode promover para os seus inscritos no YouTube, você pode promover no seu Instagram, no seu Facebook, você pode promover dentro de grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp, você pode promover para algum tipo de comunidade que tenha interesse nisso, ou até para uma lista de e-mail atual que você tenha. O importante é que você promova para o maior número de pessoas. Se você ainda não tem nenhuma audiência no YouTube, no Instagram, no Facebook, se você não faz parte de nenhum grupo de Facebook, o que você pode fazer é promover através do tráfego pago. Você pode usar o Facebook para criar um anúncio, mandando as pessoas interessadas para essa sua página, aí você captura o e-mail nessa página aí, ou você pode promover no YouTube, no Google Ads, mas eu particularmente recomendo para esse tipo de funil, para esse tipo de oferta, o Facebook. Número 6, acompanhe seus assinantes. Aqueça a sua lista de e-mail. Você não quer simplesmente capturar a lead e depois não fazer nada e deixar o e-mail lá. Se você não fizer nada, essa pessoa vai acabar esquecendo de você. Então é importante que você constantemente esteja oferecendo algum conteúdo para essa sua lista. Número 7, seja paciente. Esse é um processo que demanda tempo, é um processo que pode demorar um tempo, mas é um processo que funciona. Não é uma questão de será, é uma questão de quando. Você não tem que pensar será que vai dar certo, você tem que pensar quando que vai dar certo e trabalhar para isso dar certo o mais rápido possível. Mas de novo, é um processo que dá certo, você só precisa ser paciente. Tá, mas vamos lá. A pergunta é, como que você faz esse processo? Do que você precisa para botar isso tudo em prática? Você precisa primeiro criar a sua opt-in. A opt-in é onde você vai capturar a sua lead. É nesse lugar onde você vai colocar a sua headline, o seu call to action para despertar esse interesse aí no seu cliente e te dar o seu e-mail. E para isso você precisa de um construtor de sites, um construtor de páginas. Você precisa de uma automação de e-mail para você conseguir capturar a lead, criar a sua lista, mandar essas campanhas todas automatizadas para você poder simplesmente algum dia falar caramba, eu tenho uma oferta legal, deixa eu criar um e-mail e mandar para todo mundo de uma vez. E você também precisa de um sistema de tags para futuramente você conseguir separar melhor e entender melhor quem é a sua lista, quem é o seu público-alvo, para você entender quem é o comprador, quem cancelou, quem só pegou o seu e-book e nunca mais fez nada. Enfim, você vai precisar de um sistema de tags para entender melhor quem é quem dentro da sua lista. E para isso você precisa de um software de e-mail marketing. Aí você vai precisar de uma página de confirmação e uma página de obrigado. Por quê? Porque depois que a pessoa entrou na sua opt-in, ela te deu o e-mail, você usou o seu sistema de e-mail marketing para mandar um e-mail para ela, ela vai precisar saber que ela precisa entrar no e-mail dela. Então você vai redirecionar ela da sua página de opt-in para uma página de confirmação, onde você vai falar para ela o seguinte, olha, para você receber esse seu e-book ou receber a sua isca digital, você precisa agora entrar no seu e-mail e confirmar o seu e-mail. Então você precisa avisar isso para ela. Isso é bom porque você vai garantir que você sempre capture e-mails reais, e-mails bons. E por último, você precisa de uma página de obrigado e essa página de obrigado, onde você vai colocar um botão e nesse botão, quando a pessoa clicar, ela vai automaticamente fazer o download da sua isca digital. E é simples assim. E de novo, para isso, você precisa de um construtor de páginas ou um construtor de sites. Agora, se você é uma pessoa séria e você quer realmente criar uma lista de sucesso, você quer criar um negócio de sucesso, você precisa de uma ferramenta que você vai mandar o seu e-mail e ele vai chegar no inbox. Você precisa de uma ferramenta onde você vai trazer essas pessoas, você vai trazer esses visitantes para suas páginas e a página não vai sair do ar, ela não vai cair. Você precisa de um sistema que carrega as suas páginas rápido para não correr o risco do seu visitante entrar na sua página e sair antes que ela carregue. Você precisa de um sistema confiável e é por isso que eu uso e eu recomendo a Builderol. É a maior e melhor plataforma de marketing do mundo. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, clica no link aqui na descrição que você vai entrar numa página, você vai ver que ela tem mais de 40 ferramentas para você usar no seu marketing digital, todas elas integradas, todas elas funcionando junto, sabe? Você não vai precisar fazer gambiarra e correr o risco de, depois de uma semana construindo esse funil, não funcionar. Você não vai ter esse problema, é super fácil, super simples de usar e no final, ela não te deixa na mão. Ela funciona totalmente integrada, totalmente junta e ela funciona perfeitamente. Então é isso aí. Começa logo o seu negócio, cria logo a sua isca digital, cria logo o seu funil, comece a capturar leads e crescer a sua lista de e-mail. Beleza?